Bora começar? A proposta é ser o maior pagador de Shiba Inu para os seus holders. Sabe de que projeto eu estou falando? Não? Fique ligado que a gente vai contar para você todos os detalhes. Oi, eu sou a Naira. Eu sou o Alex, nós somos o casal da bolsa. E o projeto que a gente traz para vocês hoje é a Shib Generation. Esse projeto, ele vai ser o maior pagador de Shiba Inu para os seus holders. A proposta dele é muito interessante. E a gente vai trazer para vocês todos os detalhes. Ele é um projeto que está na rede Buy-se Smart Chain, a BEP20. Exatamente. Ele foi feito de contratos inteligentes para promover maior liquidez e renda passiva para os seus holders sendo paga em Shiba Inu. Nos últimos 20 dias, já foram mais de 2 bilhões de Shiba Inu sendo distribuída. É um número bastante expressivo. É, mas antes disso, antes da gente comentar mais sobre o projeto, curta o vídeo, se inscreva no canal, deixe uma hashtag aí, SHG, que é o ticker do projeto, e compartilhe com seus amigos aí. Gente, toda vez que vocês colocam a hashtag SHG, que é o nome, o ticker do projeto, isso dá força para a comunidade. Então, se você tem interesse no projeto, gosta, tem que colocar a hashtag para ajudar a difundir mais esse nome para quem ainda tem interesse, não conhece, quer saber um pouco mais. E agora, Alex, conta um pouquinho para a gente. Qual que é a intenção, então, do SHG? Primeiramente, eles querem criar um servidor de jogos, o que é uma coisa bem bacana, porque une dois mundos gigantescos, que é a comunidade Shiba Inu, já com um milhão de holders, já em carteira. Mais de um milhão. Mais de um milhão. E também a parte que envolve metaversos, games, NFTs. Então, dois mundos estão dentro desse projeto. Então, a ideia deles é criar esse servidor. Para mim, quando eu li a princípio, seria criar uma plataforma de games, tipo a Gala Games, que tem uma plataforma e você tem vários jogos e tudo que arrecadar dentro desse mundo, desse servidor de games, vai tudo para liquidez do projeto, que no caso, o SHG. Então, isso é uma boa coisa. Eles vão promover campeonatos também, né? Torneios. Torneios e vai ter premiação e tudo mais. E toda a renda gerada vai para o token SHG. Esses torneios, pessoal, eles vão chamar os maiores streams para representar. É muito interessante, porque os streams, todo mundo sabe, são essas pessoas que têm muita influência no mundo dos jogos. As pessoas vão ser atraídas para vê-los, quem já é fã e vai conhecer mais o projeto nesse mundo cripto. Muito interessante, né? Outra coisa muito interessante desse projeto. Eles estão desenvolvendo a sua própria wallet. Como que é isso, Alex? Eles vão criar, a princípio, é o primeiro token que vai criar ali sua própria wallet para o seu próprio token, né? Porque hoje existem várias carteiras e você conecta essas carteiras nesses tokens. Então, a intenção é criar o seu próprio wallet. Inclusive, vai ser disponibilizada na próxima semana, a partir do dia 10. Segunda. Pelo que eu li no white paper, lá no site, até eu vou deixar o link aqui do site deles para você conferir. Tem Telegram para entrar também, se você quiser olhar um pouco da comunidade, como é que é. Então, a ideia deles é criar essa wallet. Vai ter uma swap, igual você vai fazer as suas trocas tudo lá dentro. A ideia, então, é trazer mais agilidade para aquelas pessoas, assim, por exemplo, a geração hoje em dia tem muita dificuldade em mexer com carteiras. Até pessoas mais novas que estão entrando nesse mercado ainda apanham muito, né? De como criar uma carteira. Então, a ideia é ter um aplicativo que é uma carteira do próprio token e ter uma facilidade entre comprar e vender os seus tokens lá dentro. Então, isso é uma boa coisa, né? Você ter uma carteira própria do seu token, eu acho um ponto bem positivo. Lá dentro você vai poder fazer pool, vai poder ter a farm, tudo desse jeito bem tranquilo. A gente achou muito interessante essa parte do desenvolvimento que eles estão puxando, tentando aglomerar tudo num projeto só, né? A parte de NFT, de jogo, da carteira é muito interessante. A gente achou, é um projeto bem promissor, né? É, lembrando que você tem que pesar na sua carteira se um token novo é válido. Ou você definir uma parte de risco pra esses tokens novos, né? Porque é um token novo. Tem mais de 16 mil criptos no mercado, né? Tem mais de 16 mil. É uma ideia boa, né? Pra quem gosta de Shiba Inu, a gente tem Shiba Inu em carteira. Você, às vezes, comprar um pouquinho do projeto pra receber essas Shibs aí de graça, né? Que é uma boa coisa, né? Você tá recebendo tokens sem fazer nada. Às vezes, separar um pouquinho pra risco e colocar ali alguns dólares, você pode pegar uma boa valorização e também receber essa renda passiva no token Shib. Lembrando que não é recomendação de compra. Igual eu tava falando, tem mais de 16 criptos no mercado. Se você for comprar todas, fica complicado, né? 16 mil, é. Fica complicado. Se você for comprar todas, não tem como. Então, você tem que analisar os projetos que você tem interesse ou não. A pool de liquidez dele vai ficar trancada por 10 anos. Ela já está listada na CoinMarketCap e na Coingecko. E ela é vendida na PancakeSwap. Por enquanto, é só lá. É, um token novo vai se desenvolver na medida que vai criando novas estruturas, vai passando também pras corretoras, né? Isso. Supply, você lembra? O supply tá em 25 bilhões. Em geral, muitas criptomoedas começam ali na casa de trilhões, né? Então, pra esse token é bom. 25 bilhões é um tanto muito bom, muito acessível, né? Isso. E ela já foi auditada, né? Ah, pela Tec Audit. É boa. Isso. Bem lembrado. E ela tem mais de 2 mil holders. É um projeto bastante novo, já tem um número considerável de holders, né? É, é pouco tempo. E as taxas, gente? Pra quem quer saber sobre as taxas? A taxa é o seguinte, vocês vão saber os números para os holders. A taxa para compra é só 5%. 3% vai para o marketing, 1% para liquidez e outros 1% para holders. Agora, na venda, a taxa é maior. Pra quê? Pra segurar as pessoas mais no projeto. A taxa para a venda é 15%, sendo 11% para os holders. Bem benéfico pra quem é holder, né? É, a intenção é até que eles fazem dessa forma, muitos tokens, porque você tenta fazer com que as pessoas segurem mais o token e não fica assim vendendo por especulação, e sim para fazer um hold mesmo. 3% marketing e 1% liquidez. Interessante. Mas vamos lá então. Então, o projeto é novo aí. Só resumindo então o projeto. O projeto é novo, se você quiser, vê se cabe em carteira, estude o projeto. Vou deixar o link aí da rede social, do site. Então, eles estão criando o servidor próprio para os games, né? Ainda está em desenvolvimento. Então, é um ponto a se esperar, aguardar talvez para investir. E o outro ponto também é o marketplace de NFTs também que está em desenvolvimento. Até, deixa aí nos comentários, se você quiser que semana que vem a gente baixa talvez o aplicativo para ver como é, né? Eu posso baixar talvez e fazer alguma compra por ali, né? Para mostrar para vocês. Do token, né? Para conhecer também, até para eu conhecer também como é que vai ser esse aplicativo, né? E outra coisa, lembrando que ele já foi listado, né? Quando é listado, quando listado, não, desculpa, ele foi auditado. Quando é auditado, cria mais a confiança do público. Por ser auditado, ele passou por uma série de requisitos para ser aprovado. Isso também é interessante no projeto, né Alex? Isso é isso. Então, tome cuidado, vai com cautela, mas olhe bem o projeto também, né? Por hoje é só? Por hoje é só. Então, beijos e até a próxima. Hashtag SHG. Exato. 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 Exato.